Música No Castelão, gols no fim, aos 43 do segundo, Valdo arrancou pela direita e cruzou, a zaga não cortou e Matheus Gonçalves encheu o pé, Ceará 1 a 0. Mas o furacão manteve a invencibilidade de 11 jogos quando o Madson de cabeça deixou tudo igual aos 48, 1 a 1. No Newton Santos o Botafogo saiu jogando errado e o Inter não perdoou, Guerreiro insistiu no lance, bateu firme, Gatito aceitou, oh Gatito, fogão 0, Inter 1, final. No Allianz Parque o passeio começou cedo com esse passe de Bruno Henrique para Gabigol, ele não foi fominha e tocou para De Arrascaeta fazer a festa da torcida flamenguista, mas só pela TV, hein, que absurdo. Pega a categoria no segundo gol, Rafinha levantou para Arrascaeta dar um tapa para Gabigol, bater bonito, 2 a 0 Mengão em pleno Allianz. Logo no início do segundo tempo, Gerson apertou o Vitor Hugo e a bola sobrou com o Gabriel. Aí você já sabe, 3 a 0 para o campeão brasileiro. Gustavo Scarpa lançou o Matheus Fernandes, que apareceu e descontou para o Palmeiras, mas ficou nisso, Palmeiras 1, Flamengo 3 e tchau, mano. Na ressacada, Gilberto fez uma jogadaça pela direita, ele invadiu a área e cruzou para Marcos Paulo, cabecear no limite e vencer Vladimir, Havaí 0, Flamengo 1. Mas o Havaí buscou, Nino derrubou o Jorantan na área, pênalti. João Paulo cobrou bem e decretou o empate na Ilha da Magia, 1 a 1. No Serra Dourada, Bruno Melo se antecipou e marcou 1 a 0 para o Fortaleza com essa cabeçada. Ainda no primeiro tempo, Edinho arrancou e rolou na área, Osvaldo chegou batendo bonito, 2 a 0 para o Leão. Após o cruzamento, Michael cabeceou e Rafael Moura aproveitou para descontar para o Goiás, mas ficou mesmo em Fortaleza, 2 a 1. No Horto, Marquinhos viu bem a entrada de Cazares, que chegou batendo bonito de primeira para abrir o placar para o Galo. Só que no minuto seguinte, Gustavo bateu em cima de Cleiton e a bola sobrou para Janderson. Ele colocou na rede com estilo para o Timão, 1 a 1. No segundo tempo, Janderson derrubou o Cazares na área, aí é pênalti. Fábio Santos foi para a bola e cobrou com categoria, 2 a 1, Galo, e ficou assim. Maceió e Gilberto recebeu a bola, ajeitou o corpo e bateu no canto. Bahia, 1 a 0 no CSA. Na cobrança de escanteio, um empate, Newton se antecipou e deixou tudo igual. Mas, já no fim, contra-ataque baiano e bola para Arthur Kaique, que não perdoou. Bahia, 2 a 1 e CSA virtualmente rebaixado. Na arena do Grêmio, Alisson foi derrubado por Anthony, pênalti. Luciano pegou a bola e não deu chances para Thiago Volpi, Grêmio 1, São Paulo 0. O segundo também foi de bola parada, Alisson cobrou falta e Vitor Bueno desviou contra. Que isso, que isso, Bueno? Virou o passeio. Na troca de passes, Maicon achou Luciano, que bateu na saída de Volpi. 3 a 0, Grêmio. Na vila, Evandro avançou, levantou a cabeça e cruzou na medida para Lucas Veríssimo abrir o placar para o Peixe contra a Chape. O segundo foi de Evandro, aproveitando o chute cruzado de Marinho, sabia não? 2 a 0, placar final. E aí 8 a 0, placar final. E aí E aí E aí